agora sim, ao vivo com o João e a Nath, coisa linda esse casal assim juntinho meu Deus do céu e esses troféus atrás, coisa mais querida tudo bom? Boa noite, boa noite sejam muito bem-vindos coisa bem boa pra quem não me conhece sou a Nathalie a Nathalie Nathalie, João, João e Nath juntos e felizes porque vieram de uma experiência muito legal em Buenos Aires, na Argentina vamos primeiro contar saindo do Brasil até chegar lá, como é que foi essa saída do Brasil, como é que foi voo, conseguiram fácil com muita antecedência como é que foi pra chegar até lá vamos fazer assim meio que um passo a passo pra galera que tiver vontade um dia de ir pra lá, João conta aí pra gente como é que foi no início no início do ano a gente conversou e falando sobre fazer uma prova fora e aí surgiu a ideia de fazer a meia maratona de Buenos Aires a ideia era fazer a maratona mas como a Nath está na como a maratona de Buenos Aires ela é dividida então é a meia maratona tu faz agora final de agosto e agora no próximo final de semana que vai ter não nesse no próximo já é a maratona então é dividido então a gente optou pra fazer a meia porque ela ainda não está na fase da maratona então está na meia e pros dois correrem e curtirem também juntos essa foi a ideia tanto é que eu não consegui ir lá pra maratona de Floripa porque foram vários alunos eu queria estar lá presente também na conquista deles porque a gente já tinha programado essa aí no início do ano já já pensava em fazer uma prova fora uma prova que eu já queria também fazer principalmente em Buenos Aires que é uma prova rápida e mudou o percurso esse ano também então foi uma experiência bem diferente e lá atrás a gente pensou vamos já procurar que dia que abre a inscrição aí a gente ficou ligado ali na data que já tinha uma data confirmada a gente ficou de olho nas passagens de avião tudo ali então na hora que surgiu a oportunidade de abrir a inscrição a gente conseguiu fazer pela Ticket Sports ali na Sub4 eu não fiz direto pelo site mas por questões de segurança porque é uma empresa brasileira e tal então a gente acabou optando de fazer lá a inscrição não é barata não pra gente acaba pra estrangeiro acaba sendo um pouco mais caro do que é comum aqui por exemplo maratona de Floripa se eu não me engano a inscrição foi 450 reais por pessoa então duas inscrições o que acontece é um pouquinho chato o real tá bem valorizado então pra quem era argentino e poderia pagar em pesos era uma prova muito barata acho que dava menos de 100 reais convertendo mas pra estrangeiros eles cobram em dólar então o valor fazendo a inscrição diretamente no site era muito parecido com o valor que a Sub4 fazia então a gente optou fazer pela Sub4 porque se desse algum problema eles poderiam tanto de atestado principalmente porque tem questão de atestado e tal e a gente não fala espanhol só explicar pro pessoal que tá linkado aqui com a gente que o Sub4 é uma agência brasileira que faz conexões de corredores com provas espalhadas pelo mundo afora e a Buenos Aires é uma delas exato é isso aí e aí a gente se inscreveu pra ela se organizou se planejou o ano inteiro praticamente juntando uma graminha pra poder curtir lá a gente ficou uma semana praticamente lá então a Nath pegou férias do trabalho dela então ela também se programou aí eu peguei e fui também se programei nessa questão e por ser eu fazer 30 anos dia 25 de agosto então a ideia era ir um pouco e completar os 30 anos lá fazer diferente então também foi por isso não só pela prova mas pelo curtir também os 30 anos completando lá e a gente foi na quarta-feira quinta-feira dia 24 a gente chegou lá foi super rápido daí a gente saiu de Floripa que tem gol direto dá gol então a gente foi saiu de Floripa duas horas e meia mais ou menos de viagem deixou o carro no aeroporto de Floripa deixei no aeroporto lá deles de Floripa mesmo deixei lá porque a gente como ia passar uns sete dias se não me engano quanto mais dias fica mais barato tu paga então a gente acabou fazendo alguns cálculos nessa questão de estacionamento alugar um carro isso aqui valeu mais a pena a gente levar e deixar o carro lá então não foi um custo muito alto para deixar o carro lá deixamos o carro lá no estacionamento pegamos o gol fomos para lá e a gente chegou tarde lá a gente chegou acho que umas sete oito da noite sim então a gente não foi retirar o kit já então a gente foi na sexta-feira de tarde acho que foi retirar o kit e dava para retirar o kit também na quinta então a gente chegou lá já chegou para descansar e lá tem essa questão Rui então por exemplo a gente reservou o hotel pelo booking reservamos o hotel ali a gente ficou três dias e lá no booking dizia que era para pagar em dólar lá no hotel e beleza peguei dólar e fui fazer lá fazer o pagamento lá só que você fala que tem dólar Rui é coisa assim tipo absurda eles vão cobrar imposto eu tinha que pagar 50 dólares de imposto e tudo mais só que eu não falei que tinha dólar e aí tinha opção de ir lá no hotel o cara falou assim que poderia pagar em pesos também e fazendo toda a conversão eu paguei em pesos então eu troquei todos os dólares que eu tinha ali em mãos para poder pagar o hotel e a gente acabou economizando muito praticamente saiu quase pela metade até quando nós chegamos como a gente não tinha dinheiro nós fizemos o câmbio oficial ali no próprio aeroporto só para poder chegar pegar um Uber e tal e a cotação oficial é obviamente a cotação que eles utilizam nos hotéis e tudo mais porque tem que gerar nota imagino então eles vão utilizar o valor oficial então eles iriam cobrar o valor lá em dólares acho que era 300 dólares nós levamos o dinheiro tudo bem certinho só que quando chegou lá ele falou assim ah tem mais dos impostos não temos o suficiente daí eu perguntei quanto que é em pesos daí ele falou lá um valor só que se eu pegar esses dólares e fazer a cotação por Western Union ou então até em outras casas de câmbio câmbio blue que ele chamou câmbio blue nossa dobrava o dinheiro então metade a gente acabou o equivalente provavelmente a uns 150 dólares convertendo para o peso porque novamente se eu tivesse a cotação trocasse os dólares no banco da Naciona acho que é o nome daria a mesma coisa mas como a gente fez no câmbio blue saiu pela metade e foi maravilhoso e tem essa questão a gente querendo querendo ou não a gente ficou pesquisando algumas coisas de como poder gastar o dinheiro lá como é que a gente ia gastar o nosso dinheiro lá trocar o real fazer o câmbio etc e tal então tem o Western Union para quem não sabe aí fica essa dica porque você transfere o dinheiro para a Western Union o tanto que você quer por Pix e em poucos minutos você consegue retirar em uma agência então eu transferi lá um dinheiro e aí eu fui retirar o dinheiro lá o papel mesmo entendi e é assim está dando hoje na cotação oficial está dando um real por 160 pesos então é muito desvalorizado então assim fazendo esse tipo de coisa vale muito a pena e a cidade a gente achou que era andar com um monte de dinheiro porque se anda 100 reais você vai andar com 160 notas ali 160 mil pesos 160 mil para caramba entendeu então a gente achou que a cidade foi até segura nesse sentido porque como a gente foi para o Rio a gente teve uma noção que a gente passou muito cartão lá no no Rio por questões de segurança também e lá foi bem tranquilo e tem muito brasileiro lá Joinvilense então a gente encontrou uma família de Joinvilense e na volta a gente encontrou um casal que estava voltando também foi legal então tem bastante brasileiro indo para lá que eram corredores também não fizeram corredores também não esses não estavam passeando se eu não me engano teve uns 4 a 5 mil brasileiros assim que pelo que eu vi assim né na prova que fizeram a maratona a meia né e assim a gente chegou lá fez toda essa questão de câmbio e tudo né fez um passeio já na sexta-feira que já tinha agendado né e aí depois a gente foi lá retirar o kit né e a expo assim ó eu acho que assim é muito próxima a do Rio foi muito maior a expo do Rio foi muito maior pelo local assim né que dava assim porque foi Adidas também né o Rio né e o estande da Adidas no Rio foi bem maior que o Buenos Aires assim eles cadastraram os chips na hora então pegava o número e cadastrava na hora nós ficamos duas horas na fila porque a gente até perdeu a ideia para um barzinho lá que a gente ia comemorar o aniversário de vão nós ficamos muito tempo só que lá no Rio eu lembro como foi organizado a gente ficou 10 minutos na fila e tinha muita gente no Rio também né eram todas as distâncias então pô lá em Buenos Aires não era um espaço muito menor era um espaço até ok eu achei mas demorava muito 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 mas aí eu nunca fui de uma daquela maneira sabe muitas luzes muitos é eu vi eu vi no teu insta achei um barato parecia uma uma balada maravilhosa maravilhosa é bem bacana assim a expo dele claro que são outros produtos tinha a Garmin lá tinha outras internacionais só que os produtos pelo que a gente percebeu eu particularmente percebi os produtos dos stands lá que eles tinham não é tanta qualidade como a gente tem aqui tipo a LB Run ali que tem a questão da roupa para corrida camiseta não tinha muita coisa com qualidade o que tinha com qualidade camiseta de roupa era da dívidas mesmo da prova mesmo e preço também os preços também equivalentes ao daqui isso a gente comprou o que a gente comprou na expo mesmo foi uma caneca da prova mesmo da meia de Buenos Aires e também o boné que a Nath comprou para ela um boné se eu não me engano saiu o que seis mil pesos deu seis mil pesos da coisa de não dá cinquenta reais acho que deu uns trinta reais mais ou menos a caneca e o boné legal sim eu acho que não é caro se fosse aqui no Brasil um boné por exemplo já seria noventa reais entendeu por aí ainda mais a Didas não era da Didas não era da própria organizadora não era do da Nandu da Nandu mesmo da Nandu tem o stand igual no Rio tinha o stand que era só para as coisas da prova só que da meia de Buenos Aires foi bem menor comparado com a do Rio e o número de corredores da meia maratona Rui assim ó a gente estava vendo se não me engano deu vinte e quatro mil inscritos e concluintes do resultado de prova ali deu vinte mil e poucos corredores só na meia maratona então pensa era muita gente de Floripa que eu estava pesquisando aqui deu cinco mil e quatrocentos esse ano da meia maratona cinco mil e quatrocentos concluintes teve quase cinco mil quatro mil e novecentos e trinta e três corredores então assim a gente percebeu que cinco vezes menos do que lá total cara praticamente a quantidade de brasileiros que foram lá correr a meia maratona assim o que a gente notou foi a nossa dificuldade de ir para a largada no primeiro quilômetro principalmente então foi essa questão na retirada de kit foi tranquilo claro teve uma fila grande pera só um pouquinho tu já avançou aí só para a gente organizar aqui no caso da turma você estava lá curtiu viu a Expo aí no dia seguinte a largada que horas que era? não nós retiramos o kit na sexta-feira isso a tarde ali ficamos duas horas e no sábado daí o João colocou a previsão as ativações para a prova foi o dia de botar a perna para o ar não caminhar hidratação e aí aquelas ativações que é vinte minutinhos de uma rodagenzinha vinte minutos vinte minutos em total de rodagem com uns tirinhos só para dar aquela soltada nas articulações então ficando e conhecer um pouquinho lá né ter uma noção de como é que é o lugar sim sim para ver onde que era a largada a gente foi no parque rosedal que é bem bonito lá nossa Rui é muito legal como a cidade inspira esporte respira esporte em Palermo que é uma região cheia de bosques e parques tinha muita gente praticando atividade física isso era muito legal o próprio parque rosedal ele é um parque que dá a volta em um lago e um rosedal como o próprio nome diz como era inverno tem flores tem um jardim maravilhoso é muito bonito e ali tinha duas pistas de asfalto duas pistas em volta de todo lado para caminhada duas para corrida duas pistas para bicicleta patins família praticando atividade física você andava você andava nos parques e o pessoal estava fazendo o treino funcional muito 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 legal e muito bonito é uma cidade bem ativa lá você caminha bastante para pegar metrô para pegar ônibus tem essa questão e a gente andou pelos parques mesmo durante a semana uma galera correndo uma galera praticando exercícios físicos no parque levando peso para fazer tem os grupos deles lá que tem também como aqui muitas vezes é uma cidade muito ativa o que a gente notou para isso isso vocês aproveitaram o sábado para meio que dar uma geral assim nessa área sábado de manhã sábado de manhã seguindo as orientações da Nutri isotônico hidratação hidratação descanso hidratação o Gatorade eu até postei acho que foi a Irine que falou meu desidratação só na outra encarnação porque nessa era um isotônico de um litro é um Gatorade de um litro sério nossa bem legal e lá eles vendem muito da hora aí a gente descansou ali no sábado tudo o hotel ficou próximo ali na largada o hotel então tem isso o que acontece quando a gente reservou o hotel a gente reservou contando que a largada fosse em Palermo que dava um quilômetro do nosso hotel praticamente um quilômetro é pertinho só que a gente não esperava que ia mudar o percurso mudou o percurso e deu 4, 5 quilômetros de distância praticamente deu do hotel então mudou como mudou o percurso e a gente foi ver para tentar cancelar o hotel lá e daí não dava mais e tinha que pagar uma multa que era muito alta não valia a pena assim e a gente acabou ficando lá e pegamos um Uber mesmo e paramos próximo a largada a gente caminhou quase um quilômetro praticamente para chegar na largada então o Uber deixou a gente próximo a gente marcou um ponto próximo porque as vias acabaram fechando ali na região e quando a gente estava indo para a largada de Uber isso era umas 6 e pouquinho da manhã a largada era 6 horas da manhã 10 para as 6 mais ou menos a gente foi para lá chegamos lá e fomos caminhando era muita gente caminhando em direção Rui, era muita gente 20 mil corredores assim era muita gente mesmo estava escuro então amanheceu amanheceu mesmo era o que 10 para as 7 acho que nem 5 para as 7 que estavam começando então estava bem escuro e a gente chegou lá mas estava um tempo legal não estava chovendo não estava frio estava perfeito o clima estava 8 graus estava excelente tanto é que o primeiro lugar fez em 59 minutos o queniano lá teve uns 3, 4 atletas que fizeram em 59 minutos foi uma prova rápida teve 5 atletas que fizeram abaixo de 1 hora 4 quenianos e 1 etíope então foi uma prova muito agradável claro eles conseguiram correr bem porque eles estavam ali na frente e tem essa outra questão de latinos currais como aqui tem também não sei se na meia tinha esse ano acho que provavelmente devia ter currais mas ele entra do lado e tal isso só que a galera acabou não respeitando muito o meu estava para menos de 1 hora e meia no B se não me engano e a Nath era menos de 2 menos de 2 então ela ficou muito para trás eu tive que correr muito lá na frente para poder entrar e mesmo assim na largada a gente teve problema para conseguir desenvolver a corrida porque a via que foi largada os primeiros 500, 600 metros era muito estreito para a quantidade de atletas que tinha então o fluxo não era suficiente era muita gente a gente acabou caminhando 100, 200 metros a gente perdeu eu estava contando ali eu perdi praticamente um minuto do tempo de prova nessa questão do início de prova mas depois tentei recuperar mas para recuperar um minuto na meia é bem difícil vou perguntar um pouquinho ali antes nós deixamos tudo o guarda-volumes funcionou super bem era por número também muito bem identificado os banheiros químicos tinham uma grande quantidade sem papel higiênico isso foi um absurdo sem? sem papel higiênico aí eu olhei para o lado e tinha uma mulher que tinha cara de mãe e mãe é meio MacGyver aí eu falei assim moça tem papel higiênico daí ela tirou um rolo e meia, você taqueou a minha coisa e pegou o papel eu consegui que tem que ir para o dinheiro antes da prova mas muito organizado assim um lugar muito bonito mas tinha realmente muita gente então ali sobre o que o João falou dos currais nós fizemos o aquecimento que é a orientação sempre do treinador fazer um aquecimento para a prova e aí cada um entrou no seu ritmo porque assim é o justo é o correto é o honesto então se o João ia fazer abaixo de 1h30 ele tinha no número de peito dele a identificação do curral e eu ia fazer o meu curral era entre 1h45 e 2h então eu entrei dentro do meu curral mas já entrando ali no curral eu pensei que estava muito difícil de entrar mas será que eles colocaram no espaço reservado para subir 2h tanta gente porque não estava cabendo o pessoal porque foi mais difícil de entrar beleza consegui entrar largou mas daí quando eu olhava para o lado o pessoal tudo com o meu era o F que é um roxinho assim que é o subir 2h o pessoal com G H sabe com outras cores mas do lado eu ficava assim eu não acredito eu não acredito e é muita gente é o que aconteceu no Rio também no Rio a galera só que no Rio foi diferente porque você largava por 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 baias então a cada 5 minutos largava a tua baias então fluia e a bia era grande tudo mais e lá não largou todo mundo junto para eu começar a correr acho que deu uns 3 minutos 3 minutos e pouco para eu passar o pórtico de largada e começar a correr só que começar a correr assim muito devagar porque era muita gente você não conseguia ultrapassar para o lado porque era muito fechado ali a via e aí no início a gente tentava fazer o possível para ultrapassar ultrapassar a galera e aí eu começava a falar assim não conhecia ninguém mesmo só conhecia sei lá um ou dois brasileiros só no máximo e aí eu começava a falar andalei 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 para a galera não para não para entendeu viu cara era muito difícil e aí assim dá uma agonia dá uma agonia você querendo fluir a coisa não caia não caia não caia e aí a Nath imagina eu estava um pouco mais na frente imagina a Nath cara estava mais lá atrás então quando largou então a galera foi assim então para ela começar a correr foi muito mais difícil do que eu eu conseguia ainda sair um pouquinho mais para o lado a hora que abriu a via eu consegui passar o pessoal todo e conseguir dar uma recuperada então os primeiros 800 metros de prova foi muito difícil correr assim cara desenvolver mesmo uma corrida assim e 800 metros de prova é vamos contar ali era um ritmo de 5 por quilômetro né vai dar aí praticamente 4 minutos entendeu então querendo ou não é bastante tempo assim né para quem quer realmente fazer tempo tem que tomar atenção quando for lá é largar na sua baia e tentar chegar cedo cara chegar 15 minutos antes de largar 15 minutos antes de largar a gente chegou não 5 minutos antes de largar a gente entrou no corral então entrar antes 15 minutos antes de largar a galera já começa a se posicionar já se posiciona antes porque senão vai ter dificuldade de desenvolver a sua corrida né mas eu acho que o meu teve um agravante essa não foi minha meia maratona favorita foi a meia maratona que eu terminei que eu estava mais preparada eu terminei pulando tava super sobrou perna assim mas a experiência não foi minha favorita porque eu rio e balneário balneário tem todo o meu amor inclusive é porque eu me estressei muito e eu sou muito eu sou muito chata eu sou muito 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 crica assim com o que é certo assim eu fiquei muito brava porque eu tinha um tempo proposto e o meu caso eu acho que foi um pouco mais difícil porque o João tava ali na primeira porção né quem ia fazer abaixo de 1,30 então ele conseguiu passar até uma boa galera eu não porque eu tava na marca do Sub2 que é aquela marca maravilhosa né é o Sub2 é o que a maioria dos meio maratonistas desejam e almejam porque a maioria das pessoas na verdade corre um pouquinho acima de duas horas essa que é a real média dos meio maratonistas né então eu ia fazer meio uns 50 e tal então eu acho que muita gente acabou entrando no meu curral buscando essa marca que é também problemática mas talvez foi meio injusto com quem tava preparado pra fazer isso então atrasou vocês é isso eu achei meio desonesto assim isso foi um porque daí eu tava no porvão o João ainda conseguiu passar o pessoal e aí encontrou a galera mais ou menos do ritmo dele eu não eu tava ali no povão mesmo você queria ir mas não conseguia né porque eu não ficava jogando então eu eu me estressava muito então eu acho que isso prejudicou um pouquinho a minha experiência porque eu queria fazer um tempo legal eu acho que se você tiver junto com a galera do teu ritmo é uma prova assim que vai te carregar é muito legal meu isso deve ser da hora se eu tivesse ido com o João eu teria corrido com o pessoal do meu ritmo porque o João falou assim não, a galera largou pra 5,20 eu fiz o primeiro quilômetro a 5,20 por quilômetro Rui só pra você ter uma noção e a média de prova geral deu 4,16 de média o meu dava 8 no relógio eu olhava 8 é o primeiro quilômetro aí claro deu 8,30 metros eu tentei dar uma recuperada ainda tipo baixou um pouquinho senão ia assim pra 6 e pouco essa questão que atrapalhou um pouco e quem ficou mais pra trás como a Nath eu não tive muito problema com isso o patrocinador da prova foi um é uma marca de banana lá e eles estavam dando meia bananinha pros atletas tinha isotônico que era Power Rager se não me engano e tinha água era Gatorade ah, Gatorade e tinha acho que o esse aí era cada 7 quilômetros se eu não me engano que tinha isotônico a cada 5 quilômetros tinha hidratação então pra quem costuma hidratar antes acaba tendo um pouquinho de dificuldade só que assim a Nath ela é um camelo ela bebe muita água e ela não sentiu essa dificuldade porque tava frio então assim e é uma garrafinha é uma garrafa de 500 ml você pode carregar no bolso é, você pode carregar no bolso e tal então acaba sobrando um pouco mais de água eles mandam um copinho é isso? eles mandam um copinho dar uma garrafa não, eles mandam uma garrafa é a garrafa tanto isotônico quanto água eu acho que é ótimo isso é excelente e aí a Nath ficou um pouco mais pra trás pegou muita gente passando e pegando bananinha então a galera pegava jogava a banana no chão ou não conseguia pegar e a galera pisava amassava então tava tava bem difícil e eu fui tinha só uma questão que na hidratação como era muita gente que era um ponto que eles poderiam melhorar a via era grande e eu acho que até em provas se eu não me engano até a maratona do vídeo de Floripa tem a hidratação dos dois lados entendeu? como é muita gente tinha que ter hidratação dos dois lados pra diminuir esse problema porque imagina você tá correndo ali em volta de você tem umas quase 50 pessoas e a galera e muita gente atravessa na outra frente pra pegar água já pro canto então acaba atrapalhando acabei pisando no pé de muita gente que atravessava na minha frente pra pegar água eu pegava água e saía já me direcionava pro lado direito pegava água e saía tinha essa questão só que assim não me atrapalhou essa questão de água e nada acho que a Nath se atrapalhou mais essa questão de bananinha porque é um risco é um risco de você se machucar também de escorregar ali então essa foi a questão mas no geral assim né Rui a minha impressão é que foi uma excelente prova pela experiência que ela proporcionou teve esses pequenos problemas só que as outras questões assim de ah a largada essa questão da bananinha pra mim não interferiu assim tipo pela experiência que eu tive de correr em Buenos Aires de vivenciar aquilo ali os pontos que você passa correndo do ar então eu ia te falar vamos falar do percurso esse percurso como é que era o percurso passava pelos parques a gente como é que era o nome do bairro lá Palermo era em Palermo só que Palermo Buenos Aires ele é compridinho assim né Palermo é um bairro bem comprido na zona norte tem vários bósses perto do aeroporto bem bonito a largada anterior estava confirmada para Palermo porém era mais na parte norte e aí eles mudaram mais pra plaza e tal pertinho né do pozedal perto do aeroporto né perto do aeroporto é e aí eles puxaram um pouquinho mais perto do centro com essa alteração passaram mais ali na frente da casa rosada eu sei três vezes na casa rosada não aguentava mas tiraram a rodovia então ele realmente desceu e subiu né a maratona depois ela faz ela sobe desce vai lá pela boca mais pra região sul e sobe novamente então a gente saiu ali de Palermo pegou a recoleta que é o bairro seguinte onde tem o cemitério da recoleta que é bem famoso e aí ele foi entrando no centro dentro do centro ele fez alguns quebra-quebras e esse aí também me estressou porque o centro de Buenos Aires ele é muito antigo é muito antigo pensando na época em que as coisas foram construídas pense o meio de locomoção era carruagens e cavalos enfim né não haviam carros então as mudanças estão muito estreitas e isso significa que com a alteração da largada tinha um pedacinho estreito mas não tanto que era a rodovia principal só que quando chegou no centro isso afunilou novamente a gente chegou no centro ali mais ou menos do quilômetro 4 ou 5 e aí ele foi dando algumas voltinhas ali pra poder fechar 21 em 100 certinho inclusive ele passa coisas na frente da casa rosada na frente do obelisco no obelisco você vê 3 vezes assim ó 3 vezes na casa rosada você vê 3 vezes então na maratona é bonito na maratona acho que dobra é isso então toca tango é maravilhoso tinha rock tocando no meio da prova foi uma festa também só que ali ocorria me dava mais paustrofobia porque nas ruas pequenininhas tava todo mundo amassado aí quando chegava na casa rosada a casa rosada ela fica até numa praça então tu consegue ver do outro lado também e a gente passou 3 vezes então tava tudo espremidinho no meio aí eu olhava pro lado tava espremidinho do lado aí eu olhava lá tava espremidinho era muita gente e aí alguém me perguntou ai por que você não cortou por fora nesse ponto eles fizeram eles fecharam realmente gradeado era gradeado durante todo o percurso percurso em peso muito segura a prova tá com grátis com grátis porque a gente não sabia onde é que ficavam os tapetes né então imagina se eu não passo e aí perco é a cada 5 quilômetros tinha o ponto de controle e sempre tem teve uma corrida no México agora recentemente né que teve se não me engano 11 mil 30 mil participantes e 11 mil que cortaram o caminho identificaram pegaram metrô então assim provavelmente teve alguém que burlou ali só não divulgaram essa questão mas provavelmente deve ter alguém deve ter feito uma porcentagem claro menor né só que assim teve no percurso mesmo assim eu achei muito seguro tinha grade tinha a questão de segurança de era não era policial era os guardias como se fossem guardias de trânsito mesmo assim e em momento algum fiquei com medo assim que às vezes tem algumas provas que tu fica com medo que passa o carro perto né não fechadíssimo mesmo nas rodovias que tinha uma parte com carro transitando né que não dá para inviabilizar a cidade era tudo gradeado tudo muito bem fechado assim em relação a segurança sensacional muito bom e e tinha sob e desce também na prova tá Rui não era uma prova assim que a pequena assim eu digo que era a subida que tinha era curta coisa de 200 metros assim 100 200 metros algumas passagens sobre via bruto ponte essas coisas não 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 tiraram a subida da ponte mas só que daí o que acontece é tinha alguns você vai pegar querendo ou não uma pequena elevação você acaba pegando um pouco mas eu achei assim sensacional porque assim claro como tinham vias que eram muito largas então você tinha que cuidar muito nessa questão da tangência eu fechei 21 280 metros ela tinha 21 e 100 porque é da World Athletics certeza porque é a World Athletics então eu tive um pouco mais porque eu tive que ficar eles fizeram alguma blue line não tinha marcação no chão nada não marcação não tinha assim Deus olhe se tivesse mas mas mesmo assim a galera é difícil de ver muitas provas tem a marcação só que tinha que fazer a tangência certinho porque senão você acabava fazendo uns metros a mais e como pegava um volume maior de corredores era muito difícil fazer essa tangência deu quantos eu não lembro agora deu 21 350 é deu um pouquinho mais assim tem essa questão aí que também tem que tomar cuidado mas assim teve gente assim que não tinha paciência porque assim como eu fiquei ali mas eu ainda não sou uma corredora tipo excepcional mas tinha gente que nitidamente era muito mais rápido do que eu daí eles abriam e assim e empurravam porque era o maior de gente eles empurravam eu só ia atrás eles viam os caras tinham uns que eram até meio durantes empurravam assim eu ia correndo tipo eu abri o braço eu falei e ia entrando assim mas ia fazendo eu fiz bastante esse esse trenzinho sabe o pessoal ia para tentar se livrar dos mais lentos né porque imagina a gente perdeu o tapete eu quase perdi o tapete porque daí eu tentei também ir por fora assim daí eu vi o tapete correr para dentro aí eu fiquei com medo de correr por fora e aí assim a dispersão na chegada a hidratação é a cada 5km então 5 a cada 5km é a hidratação água mesmo né e a cada 7 se eu não me engano é isotônico daí tá o vetorade é assim a dispersão foi excelente assim ruim tipo você tinha como fosse a maratona do rio é como se você fizesse a maratona do rio lá que a dispersão você anda um monte para pegar a medalha pegar a água pegar as outras coisas ali da prova pós-prova então foi excelente assim porque não acumulou teve muito problema com isso então eu achei que até que andava até demais e aí para entrega de medalha eles colocam algumas torres e fica o pessoal entregando a medalha para os atletas e eles conforme a quantidade tipo assim conforme você for andando tinha mais torres de medalhas então esvaziava aquela torre e ele passava para outra torre de medalha e entregando aí eu trouxe até aqui a medalha que a gente que foi de laço deixa eu ver deixa eu ver bonita bonita desenho desenho ela ainda é a fita dela ela é costurada então muitas são contadas então essa aqui já estava sendo costurada você pode colocar um tempo atrás é então isso a gente não não chegou a ver porque dava para você contratar antes a gravação e a gente foi lá tentar gravar na hora você comprou não era de graça mas enfim a gente não tinha visto essa questão de gravação de um ponto a ser observado é os fotógrafos brasileiros são sensacionais isso é verdade a gente quer tirar o papel para os fotógrafos brasileiros tá porque no Rio tinha muita gente no 21 tinha muita gente e eu tenho sem me lembrar umas 200 fotos em Buenos Aires também tinha muita gente é claro mas aí eu tenho 3 fotos que eu apareço 3 fotos eu apareci um pouco mais eu apareci um pouco mais será que é por causa da metidão? que loucura isso claro eu acho que faltou mais fotógrafos mais fotógrafos pois é eu não via eu nem via os fotógrafos eu via um ou outro assim não, eu posava eu olhava um fotógrafo eu posava não, tirava não, e aqui no Brasil os fotógrafos se jogam no chão botam aquele ângulo bonito faz aquela leitão é, não, não lá eu acho que eles iam ganhar dinheiro legal, tá também porque assim a qualidade das fotos aqui é muito superior de lá, Rui a qualidade, né a gente comprou o pacote de fotos assim, se eu não me engano eu tenho umas 5, 6 fotos assim, minha, né no Rio teve muito mais assim, né sei lá sim 300 fotos assim claro que foi maratona mas mesmo assim, né então eu acho que isso poderia ser melhorado nessa questão da qualidade das fotos assim, eles iriam vender mais até nessa questão e aí você compra o pacote você entra lá, né você pode ir no site ali, você consegue comprar o pacote de fotos ali, né pode pagar como a gente já estava lá eu consegui pagar em pesos no cartão de crédito né então consegui pagar em pesos é daí transformou lá em se eu pagasse em dólar ia ser o dobro do preço né eu paguei 6 dólares pagando em pesos e se eu pagasse em dólar dólar mesmo ia ser acho que 13 dólares assim nossa aí aí 5 vezes 3 e assim 15 vezes quase 70 reais é isso isso é de um ano é então daí 6 dólares foi barato pra caramba aí eles adicionam outras fotos da prova da galera toda assim da largada também eu tenho umas fotos da largada que eu tô ali concentrado e tal começando a iniciar a corrida né assim é eu tenho fotos da largada também então é uma experiência muito boa que a gente recomenda bastante o chip é no número né lá também no número o chip no número e tem esse ponto também o número de lá Rui tinha que tomar cuidado porque ele apaga também tá ele é bem frágil nessa questão então por exemplo a gente tem experiência de Floripa de é as provas da Corre Brasil as provas da Corre Brasil lá daqui de Umbira mesmo o número ele ele não acaba não apagando entendeu lá você tinha que tomar cuidado pra não amassar porque senão ia meio que ficar apagando o número né e então a qualidade do número daqui é superior de lá achamos pelo menos a gente achou e não tinha furinho no número de peito mas eu acho que nem precisava de furo na verdade assim é eu usei o cinto então eu fiz uma gambiarra lá e eu consegui fazer o cinto mas enfim em geral a prova eu particularmente recomendo a qualquer um fazer a prova pela experiência de correr naquela cidade porque quando você passa de carro você tem uma outra visão de quando você está correndo é bem diferente é bem diferente a gente na cidade aqui a gente já consegue perceber isso imagina lá que tem pontos turísticos como Obelisco Casa Rosada assim então é uma prova linda uma prova que vale muito a experiência e pegar mais alguns dias pra visitar os lugares lá também vale muito a pena a gente curtiu um pouco menos antes da prova não tomava vinho tomava mais suco só comia frango uma massinha algo mais leve segurando pra tomar vinho porque o vinho lá é muito barato e aí depois da prova a gente foi curtir foi no madeiro foi no madeiro foi no tango num tango que foi contratado e aí foram celebrar o aniversário e tudo junto já juntou com certeza e a cidade assim eles os argentinos eles assim recebem bem os corredores eles são legais assim com o pessoal da corrida se interessam pela corrida ou como é que foi assim essa recepção é uma cidade turística né Rui então acho que qualquer estrangeiro eles já são muito receptivos né legal eu acredito que o turismo se movimenta muito ali a cultura local principalmente em Buenos Aires então por exemplo nós falamos português o tempo inteiro né quando alguém não entendia era geralmente um lugar mais afastado aí eu misturava o meu inglês aí começava falando português passava por um portunhol aí terminava em inglês nós nos comunicávamos sim e assim a cidade é completamente diferente o pessoal parava na rua pra assistir a prova né uma coisa que você não vê é muito difícil de ver aqui em Joinville por exemplo o pessoal reclama na verdade quando fecham as ruas aqui em Joinville lá não teve esse problema porque eles eles informaram aqui também é informado tudo mas só que o pessoal respeita né a gente entrava no Uber assim e tal o pessoal ficava feliz pô que legal você vai participar muito participou fez a meia maratona correu isso é muito bacana é isso e assim a gente lá na Argentina tá tendo muito problema com SACS nas províncias ao redor isso eu ia perguntar também a questão política né tá bem séria lá econômica questão política lá mas a gente quando a gente ficou lá a gente não notou isso tá em Buenos Aires é porque Buenos Aires é uma cidade autônoma como a Nath falou então tem uma segurança muito maior mas só que nas províncias tá tendo SACS mesmo assim isso é normal que tá acontecendo lá normal não né mas é as notícias que a gente vê daqui pra lá também a gente vê isso é tem mas só que a gente não viu SACS em Buenos Aires assalto não teve essa questão de assalto não teve teve alguns moradores de rua assim não vimos a quantidade que a gente viu no Rio de Janeiro é totalmente diferente assim é o pessoal o que a gente o que eu notei de diferença a gente foi num restaurante né por exemplo lá eles não tem muita higiene na questão de talheres né como a gente tem a gente é mais limpinho a gente né lá eles colocam o talher em cima da mesa não interessa se você vai usar de novo vai bota em cima do copo entendeu assim então né a gente tem que ficar limpando os talheres lá mas a gente não era bem bem frica assim né com limpeza a gente é é herança dos índios não dos europeus a gente ficou é três dias em hotéis em hotel em hotel né ali em Palermo e depois a gente ficou perto do mercado do São Telmo num Airbnb muito bom também que a gente ficou ali então valeu super a pena né a gente tava perto de tudo assim ó tava perto de tudo usamos muito o metrô o metrô é muito barato Rui é coisa de 50 centavos entendeu a passar aí assim é bom né funciona flui cara assim você vê assim que é uma cidade que você pô você quer ir do outro lado da cidade não sei aonde você pega é coisa de minutos assim ó o sistema de transporte público ele é meio que único então com o mesmo cartão que você usa o metrô a gente pôde utilizar o ônibus foram os locais em que o metrô não chegava e se a gente fosse pra fora da cidade também na minha outra viagem eu fiz isso você poderia usar o UroTrain com o mesmo cartãozinho e o valor também é bem acessível então isso é bem legal muito barato o transporte público lá e a gente notou porque a gente andou de Uber a gente andou de metrô a gente andou de ônibus então por exemplo de Uber dava um trecho lá que a gente via dava 3 mil pesos aí você ia de metrô eu e a Nath a gente dava tipo 120 pesos entendeu é uma diferença absurda de transporte mesmo então Uber você acaba pagando um pouco mais a gente ia de Uber mas por questões de segurança muitas vezes a noite que a gente utilizava mas assim a gente andou de metrô a noite também não foi não foi não sentia inseguro de andar em metrô transporte na rua a noite que é uma cidade noturna eles tem como é que chama a cultura deles lá que eles dormem acho que duas da tarde eles fecham todo o comércio e depois abrem de novo acho que duas da tarde que é um estilo aí nerdado lá dos europeus tem essa cultura e aí os restaurantes abrem pra você ter uma noção assim noturnos as oito da noite Rui oito da noite a gente queria jantar tipo sete horas tava tudo fechado entendeu então a gente queria jantar beleza a gente espera abrir e tudo mais a gente faz outras coisas o pessoal é bem noturno é bem noturno ainda mais corredor que quer jantar mais cedo pra acordar cedo por causa da prova pois é mas foi uma experiência muito boa que a gente teve voltaria a fazer pra maratona lá no caso eu quero fazer a maratona de Buenos Aires também que é uma outra experiência também de correr a maratona de Buenos Aires a meia foi sensacional eu gostei bastante mas você falou que você falou que na meia passou três vezes na Casa Rosada será que a maratona passa seis? acho que não, né? é, não não, passa meio que uma e meia é que eu acho que eles fizeram uma quebradinha ali pra fechar realmente a distância só que a maratona ela sobe né lembra que eu expliquei ela vai pra mais longe ela vai até lá em Calé e desce bastante até a Zona Sul então ali no centro ele a meia maratona fez tipo assim, ó fez um triângulo aí ele faz só um meio triângulo né ele faz metade desse percurso então passa duas vezes na Casa Rosada a meia passou em vez é uma quebra é menor assim a largada vai ser no mesmo ponto ali da meia maratona só que ao invés de descer no sentido do centro ele vai subir é ao contrário faz umas quebradeiras ali e aí você desce no percurso da meia maratona ele faz o mesmo percurso praticamente assim é vai lá no Boca Juniors e retorna lá no Boca Caminito ali e tal e aí retorna pro passa nos dois estádios né tem o Boca na Zona Sul e o River Plate na Zona Norte legal é uma volta bem grande é uma volta bem grande assim é legal porque assim você não você passa pela largada pra você ter uma noção na maratona no quilômetro 12 vai chegar a ver a chegada entendeu então ainda tem até você você não passa mais você passa uma vez ali no quilômetro 12 então tá no início da prova diferente daqui de hoje você passa no quilômetro 28 ali né praticamente já ele falou é então assim é uma prova boa assim a energia dos corredores também é é muito legal assim é são duas visões né o João que conseguiu se colocar bem ele gostou bastante eu gostei da prova ali no quilômetro 10 eu desencanei falando assim ah já era não vai sair 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 teve quilômetros que eu fiz a 5 baixo teve quilômetros que eu fiz a 5,45 principalmente nas subidinhas então assim eu falei assim ah vou seguir no ritmo sobrou um pouquinho de perna mas é que eu passei metade da prova me estressando porque eu me estresso então a minha experiência ficou um pouco comprometida é não eu sou chata o João falou assim não mas deu tudo certo ah foi legal mas assim foi o meu RP mesmo assim foi foi a prova eu estava mais preparada com tudo rio saída tu pegou o RP? fiz eu fiz 1,54 no relógio ó isso com essa jantarada lá frente sem eles tu teria batido ainda mais baixo o tempo é isso? era a programação era mais baixa era mais baixa até pensou talvez no 49 mas assim só se desse é mas era mais baixa legal mas foi bem baixa então mesmo apesar de tudo foi bem baixa assim ó a gente passou a semana seguinte caminhando fazendo as coisas na segunda a gente fez um tour de bikes andamos 14 quilômetros de bicicleta tranquilo foi sensacional só não foi o legal da meia é isso né a meia possibilita a gente curtir depois né a maratona é que dá uma quebrada maior mas veja que pra mim o desgaste tanto é que o João não colocou treino pra eu fazer na terça-feira eu só fui treinar de novo na quinta né então eu demoro mais tempo pra recuperar porque eu sou mais nova nisso né então o desgaste que a meia causa no meu corpo é maior então mas eu fiquei super de boa assim tava bem a gente até deu umas corridinhas na terça-feira que só ele escorreu na terça-pós-prova pra fazer uns vídeos e tal pra poder gravar pros anúncios mas bem tranquilo assim foi uma excelente preparação claro né com um ótimo treinador foi bem atento mas eu tive a experiência comprometida no Rio eu torci né acho que o pessoal já sabe mas eu torci o tornozelo e não consegui fazer os longos fiquei bem triste assim eu nem ia fazer a meia maratona então eu fui tipo assim será que eu consigo o Deujão falou assim não tá doendo tenta se doer guarda então eu fui sem pretensão nenhuma de tempo e foi sensacional eu fiz pra 2,3 e aí o oficial deu 2,6 né mas tipo fiz acima de duas horas e eu amei a prova porque a experiência eu não me estressei eu só tava feliz e grata por estar ali na minha primeira que daí foi o balneário também cara na subidinha subindo sem caminhada eu cara que legal era primeiro pra tentar o cacete né pra não gerar um estresse muito grande no corpo também fiz 1,58 no relógio e 59 no oficial mas eu fiz tipo foram tempos mais altos do que Buenos Aires mas a experiência de prova foi muito melhor porque eu fui curtindo eu não sei eu ficava grata por estar ali não que eu não estivesse grata em Buenos Aires mas é que eu sou muito chata quando as coisas não são corretas e eu ficava muito brava aí eu olhava pro lado assim a pessoa com um número que era pra estar bem lá atrás e eu falava assim como é que eu tô passando essa pessoa quase 6 mil pessoas eu fiquei muito brava nossa não tem nada isso prejudicou a minha experiência mas eu tenho certeza que se eu tivesse chegado com o pessoal rapidão com o pessoal assim do meu ritmo aí eu teria amado a prova porque daí eu ia encaixar e eu tenho certeza que é uma prova que carrega é muito legal vale muito a experiência eu acho que assim Rui é uma prova que a gente gastou menos que Rio de Janeiro só pra você ter uma noção mesmo com a inscrição de prova sendo mais cara praticamente uma vez mais cara assim né vamos botar assim no lápis mas assim é duas vezes né mais cara praticamente então assim eu pela experiência que a gente teve de ir lá assim hoje atualmente tá valendo muito a pena pra brasileiro ir lá se você dá pra você viajar pra lá economizando legal tá então dá pra você viajar com não muito dinheiro assim se organizar bem ver a questão de passagem agora vai ter parece que uma low cost lá e viver que nem rico né é então assim você na boa e assim ó é restaurante cara é restaurante chique que muitas vezes aqui em Joinville custa você vai lá fazer uma janta lá por exemplo com a tua esposa e tal um jantar legal assim com vinhozinho alguma coisa aqui daria uns 200 250 reais lá Rui é coisa de 50 60 reais pra casal tá é muito barato então assim isso lá em Tomadeiro lá naquela região dos restaurantes lá isso sim isso a gente foi pra lá ali é mais caro ali é um pouco mais caro só que em Belgrano aonde a gente tava perto de Palermo ali é tem uns restaurantes chiques e muito bons e baratos era coisa assim de um jantar legal assim cara é 60 reais pra duas pessoas entendeu cara hoje você vai almoçar cara você paga isso pra duas pessoas entendeu e lá tem essa questão de gorjeta também né que você tem que dar gorjeta ali né não é obrigado mas a gente pagava assim porque era quando era pra você se imparte é então assim vale muito a experiência pra quem quiser ir tá se organizar ver a questão da inscrição a gente se organizou praticamente oito meses antes né nove meses já já tava pra prova né então assim já tava organizando assim pra poder fazer uma prova legal com a economia né então cara vale muito a pena assim então se organizar ah pô eu quero fazer daqui um ano dois anos cara se organiza dá certo funciona entendeu guarda o dinheiro aí todo mês porque vale muito a experiência tá e assim ó aí agora eu coloco se tá barato pra viajar pra Argentina fica o convite porque tem uma prova que a gente tá tentando ver aí com os alunos que tem a distância da meia maratona e a maratona que você também vai ter a testão do real valorizado e aí Mendoza ano que vem acho que vai ser nossa é a maratona de Mendoza a de Mendoza pode também avaliar porque seria legal o jogo fazer a maratona lá em Buenos Aires né mas pô eu não corro maratona então Mendoza é uma opção e assim ó ainda ainda não corre ainda e assim Rui é Mendoza o percurso da maratona você larga em 1200 metros de altitude e chega em 700 metros de altitude então assim você vai descendo devagarinho mas você vai descendo né então assim é uma é uma experiência essa é uma prova que há 4 ou 5 anos atrás eu já queria fazer eu já namorava essa prova aí no Instagram deles lá há muito tempo já é uma prova que eu sempre sonhei em fazer né e ter essa experiência porque cara você larga ali no pé das montanhas ali cara as fotos ficam muito legais assim você correr lá e ter essa experiência então a gente tá tentando dar uma motivada nos alunos ali tem muitos alunos que já estão se organizando vai ser dia 28 de abril a maratona de Mendoza aí tem meia maratona também se eu não me engano tem 5 e 10 km também nessa prova então o Gian o Gian o Gian tá dizendo aqui que vai pra Maíra lá o João falou que vai pra Maíra a Elisa aqui dizendo também uhul partiu Mendoza partiu Mendoza o Pablo aqui também falando que a Argentina a Argentina é muito linda país de muito conhecimento mas indo pro sul aham o Pablo falando aqui realmente ah sim os argentinos tem essa cultura né de leitura tem muita livraria lá né não sei se ainda tem mas tinha né Maíra também nós vamos pra Mendoza é o bom de Mendoza é mais vinho ainda do que em Buenos Aires né dá pra trazer vinho na mala de mão fiquei chocada porque o internacional não pode né eu lá botando meu shampoo condicionador um potinho de 100ml e aí a galera falou assim não nós estamos levando vinho na mala comprando trouxemos vinho alfajor não sei como coube naquela mala jogamos quem perguntou tênis pra abrir espaço assim tentamos na mala pra fechar voltamos cada um com três casacos duas calças mas trouxemos os negros e dá pra trazer eu queria deixar abrir espaço na mala se soubesse que poderia então fica a dica tá levando uma mala essa é aquele negócio né pra quem tá muito acostumado com as provas aqui né em vinho de região quer ter algo diferente ah não quero fazer uma prova nos Estados Unidos que é dólar etc cara aqui do lado aqui do lado Buenos Aires Mendoza entendeu dá pra ir de carro ainda também é um pouco longe obviamente né mas dá pra ir de carro tem muita gente os brasileiros os nossos brasileiros aqui vão de carro né pra lá então assim vale muito a pena é se organizar se organizar se planejar que dá pra fazer selecionar é aquele negócio que a gente fala né Rui se planejar pra uma prova legal como essa é ter vivenciar essa experiência né sai pô começa a focar em umas provas específicas é legal a gente curtir as provas aqui é bacana e tudo mais prestigiar também do evento né dos nossos colegas organizadores mas assim se organizar por uma prova como essa como Rio de Janeiro como Porto Alegre como é muito diferente é muito fora do Curitiba Florianópolis escolhe uma duas provas algo e treina pra prova se prepara pra ela então no Rio assim a gente deu o que dois meses e meio praticamente pra meia né então a gente pô conseguiu recuperar legal né do Rio né a gente tinha feito a maratona daí fiquei uma semaninha off pra dar uma recuperada aí depois voltei a treinar de novo aí você entra num ciclo de novo né de treinamento mas e cara eu fiz a minha melhor mesmo com os problemas que teve iniciais foi a minha melhor meia maratona que eu fiz na vida foi a mais rápida que eu fiz então assim e assim eu acho que essa questão da experiência é muito você curtir treinar mas por exemplo eu tenho uma medalha não vai nem servir pra minha medalha é ela perdeu a medalha tá aqui em casa sério eu vi o que disse em minha mala não sei de casa mas a minha tá aqui a minha tá aqui a medalha não é o grande troféu é a experiência que a gente vivenciou lá não precisa necessariamente ser uma prova de fora mas se tu escolhe por exemplo a meia de Joinville que eu achei a coisa mais bacana esse ano eu fui de bicicleta pra ver o pessoal pra gravar e tal pô escolhe uma prova treina pra aquela prova vivencia aquela prova floripa a galera foi lá pensou treinou pra aquela prova e foi um evento sabe foi ótimo às vezes se tu der pau todo final de semana né porque corredor é muito ansioso a gente quer participar de tudo mas se você participar de prova todo final de semana talvez isso te limite de participar de umas coisas bacanas umas experiências um pouco maiores então o que eu acho que é legal você gostar de treinar então no final de semana você gosta né você tá treinando porque você gosta de correr e não que todo final de semana tem prova porque a medalha deu um monte na parede mas as memórias que ficaram as experiências que a gente passou o RP que coisa maravilhosa tu faz o treino e quando chega meu deu tudo certo eu consegui isso essa é a experiência que a corrida proporciona e isso que a gente tenta passar que é a minha parte favorita da corrida e que pena que a gente não pôde estar em Floripa porque foram muitos alunos foram 12 alunos praticamente fazendo meia maratona né tu Rui né correu bem pra caramba foi uma experiência incrível e Floripa tava linda o dia lindo tudo lindo tava incrível tava clima de RP mesmo né tava que delícia tava nossa tava um negócio tudo reunido junto foi muito legal e ainda mais assim né celebrando aqueles que pela primeira vez né o caso do Gandê tava enfim celebrar também esses momentos é muito legal né a galera curte enfim vai todo mundo ajuda é um barato enfim mas legal vamos fechar aqui nossa conversa agradecer ó o Hélio tá dando uma sugestão que eu achei bem interessante ó faz sorteio de um vinho aí eu levo aqui aqui assim ó a gente trouxe três vinhos um já foi só tem dois ah já foi eita pensou e assim então a gente queria trazer mais mas só que a gente ficou com receio de não conseguir trazer fica a dica pra Mendoza né fica a dica depois de Mendoza fica a dica pra Mendoza Mendoza pode ser trazer um pra sortear entre os alunos entre os alunos entre os alunos isso aí verdade e de um tênis e de um tênis também a Mayra não quer mais nada que legal olha só falando sobre tênis Rui lá tinha propaganda em vários pontos da cidade principalmente em Palermo ali do float max da fila aquele amarelo tem esse amarelo então cara vários pontos da cidade tinha propaganda dele fila float max aí tava o tênis ali só imagem acho que eu vi uma foto do teu instagram que você postou lá acho que foi bem legal bem legal e é isso que você falou a Nath comentou que a cidade tem essa coisa do esporte galera muito praticando esporte é bacana isso a gente sentir que uma cidade voltada pra prática esportiva também dá uma outra energia pra prova cria um clima gostoso isso também é muito bom mas é isso vocês querem fechar aí contar alguma história que vocês não contaram até agora que vocês gostariam de destacar fazer algum convite fique à vontade saber como é que funciona a consultoria como é que isso pra fazer esse tipo de preparação que a gente faz o Rui faz os outros alunos também só clicar ali no meu link da bio e entrar ali que a gente troca uma ideia tem ali o contato pra gente bater um papo pra ver o teu nível pra ver se é pra você e começar a se preparar realmente pra essas provas e vivenciar essas experiências que a gente teve que o Rui tem com os outros alunos também tem muito legal amanhã tem vídeo novo no canal vou contar pra vocês o tênis que eu usei pra correr a meia maratona de Floripa e é um tênis que me surpreendeu demais mas é amanhã no vídeo da meia galera é isso bons treinos boas corridas pra vocês ótima noite valeu demais valeu boa noite tá bom tá bom Obrigado.